Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre dizer não. Eu notei que vocês comentaram muito nesses vídeos que eu estava respondendo perguntas sobre como é difícil dizer não para as pessoas. Eu sempre falo para vocês que se a gente quer emagrecer, se a gente quer alguma coisa séria da nossa vida, a gente tem que aprender a falar não para os outros e para nós mesmos. Eu quero que você note que desde sempre você foi ensinada a dizer sim para os outros. Você é pequeno, na escola você é obrigado a fazer as provas e atividades que eles impõem. Se você disser não, você é reprovado. Então muitas coisas são impostas e as pessoas que questionam os métodos, como as coisas são feitas, são tidas como preguiçosas, vagabundas, inconvenientes, digamos assim. Além da escola e além das coisas de casa, você é ensinado a tua vida toda a seguir um caminho para você ser alguém na vida, que é você estudar, trabalhar, ter um bom emprego, ficar nesse emprego anos, pagar o seu INSS, deixar para curtir a vida quando você for se aposentar. Ao mesmo tempo está nascendo uma nova vibe, que é a de você curtir tudo agora, enquanto você é jovem, fazer acontecer usando drogas, ir para a balada de noite, não se dedicar a nada. Então assim, são duas vibes que não fazem nenhum sentido, mas que as pessoas têm isso incutido na mente delas, porque é bem assim que é incutido mesmo. É do tipo, vai ser isso e acabou. Que o mundo te ensina a você dizer sim, porque é você dizendo sim para as imposições idiotas que o mundo te impõe, que você vai ser mais um e é isso que ele quer, mais um na massa. A maioria das coisas que a gente faz é idiota e a gente não para para pensar nisso, porque todo mundo faz e a gente acha que é certo. Então essa questão de dizer não, vem muito do que você foi ensinado a fazer e a dizer. Você foi ensinado a dizer sim para tudo e para todos, você foi ensinado a aceitar o sistema de ensino como ele é, você foi ensinado a que quando você discorda, você apanha ou você fica de castigo, você foi ensinado que você tem que fazer coisas por etapas e que você não deve pular etapas, porque assim as coisas não vão dar certo. Você, mulher, é ensinada a se fazer de difícil. Quando os homens comem mil, são pegadoras e mulher dá para mil, é puta piranha. Eu acho que enquanto o nosso mundo é como é, nós temos sim que lidar de um jeito que não nos queimemos perante a sociedade, porque precisamos dela. Então o que eu sempre faço é, as desculpas que eu sempre dou é já comi, estou cheia, acabei de almoçar, acabei de comer, acabei de beber. Porque eu acho que enquanto as coisas não mudarem, a gente tem que sim usar disso. E eu acho que quando a gente tiver uma brecha, a gente tem que abordar esse tipo de assunto. Essas coisas são muito veladas, se você parar para pensar, ninguém pensa nisso. As pessoas acham que você é obrigada a aceitar as coisas que elas fazem por você, por consideração, sendo que você não quer, e é falta de consideração delas não respeitar a sua vontade. Eu acho muito chato isso, porque a nossa sociedade é muito hipócrita. Mas não é porque a sociedade é hipócrita que você tem que ir na vibe dela e fingir que não tem nada acontecendo. Porque eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade tão grande em dizer não, porque as pessoas querem sempre agradar os outros. Cara, você não tem que agradar ninguém, porque você agrada o outro. Você aceita, depois você fica triste porque aceitou. Aí você acaba comendo mais porque você já comeu mesmo, agora vai comer mais para se sentir pior, você se sente pior e aí o outro te vê mal e fica preocupado. Sabe, é um ciclo vicioso. Você que aprende a se respeitar é você em primeiro lugar, lamento. Lamento. É você em primeiro lugar, sempre. Porque se você não estiver bem, as pessoas que realmente se importam com você também não ficarão bem. E essas pessoas que realmente não se importam com você vão preferir que você diga não para aquela coisa que elas fizeram por consideração, do que que você diga sim e depois fique mal. Então eu acho que nós precisamos falar mais não para a sociedade quando a gente achar que tem que falar não. Ao mesmo tempo que a gente tem que falar sim, eu vou pular essa etapa. Sim, eu vou fazer o que eu quero. Sim, eu vou dizer não porque eu quero. E parar de achar que isso é egoísmo. Isso é você se preocupar com você mesma. Isso é você ter foco nas coisas que você quer. Porque você quer fazer dieta até que alguém te ofereça alguma coisa. E eu vou te falar mais uma coisa. Se você quer que isso fique um pouco menos de gastante, não fica contando para todo mundo que você está de dieta. Eu nunca faço isso. É muito raro eu falar para alguém que eu estou de dieta. Eu simplesmente como as coisas como eu como. Quando você conta que você está de dieta, as pessoas começam a te cobrar. Isso não é legal. Porque você vai começar a assistir aquela cobrança. Você come uma coisinha que seja... Você não estava de dieta? Dá um ódio isso. Só quem já passou por isso sabe. A mesma coisa. Todo mundo vai fazer festa de aniversário enquanto você está de dieta. Todo mundo vai trazer bolinho de casa enquanto você está de dieta. Eu não vou te falar que é de propósito. Mas eu vou te falar que é o subinconsciente pensando que você está passando fome. E subinconsciente da pessoa vai querer levar um bolinho para você. Porque tadinha de você, você está de dieta. Dieta não é passar fome. Eu sempre falo que passar fome não é legal. Passar fome é uma merda. Porque quando você fica com fome, vem o McDonald's na sua cabeça, vem o samba e vem o rodízio de massas que você adora. Inclusive nos seus sonhos. No seu sonho, você sonha que você está fazendo brigadeiro. Então o segredo de uma dieta e o segredo de você conseguir emagrecer, você não fica sentindo fome. Nós passamos muito por isso e a gente não para para pensar. Quantas vezes você não vai na casa de uma pessoa, visitá-la, ou seja lá o que for, a pessoa fez alguma coisa para você comer. Você não estava nem com fome, você já estava cheio. Então você não queria comer e você aceitou sua consideração. Quantas vezes no seu trabalho, a pessoa fala que levou um pedaço de bolo para você e você aceita por consideração. Quantas vezes em uma festa de trabalho, você come só porque todo mundo está te falando Ah, come! É só hoje, é só hoje, só hoje meu filho. De só hoje, só hoje, você chega aos 200 quilos. Para comer com você, todo mundo vai querer comer junto. Agora eu quero ver quando for você que tiver que suar a camisa, para poder perder isso. Quero ver quem é que vai junto. Vai falar que vai. Na hora sempre acontece alguma coisa. Então você para e pensa que você tem que cuidar de você. Faça suas escolhas pensando nos seus objetivos e não nos objetivos dos outros. E não em fazer bem aos outros. E não em agradar aos outros. Você quer agradar primeiro a você. Porque quem gosta de você de verdade vai ficar feliz com a sua felicidade. E vai respeitar as suas decisões. Então é isso gente, se vocês gostaram do vídeo, dêem like. Se inscrevam no canal, comentem aí sobre o que mais vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Dêem suas opiniões, enfim, tudo que vocês gostam. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!